Salve, salve o dia das mães, salve Nossa Senhora da Conceição, salve a Rainha da Floresta, salve as nossas mães, salve a Madrinha Rita, Mãe Rita, Madrinha de todos os seguidores do Papai Sebastião, que esta oração seja realmente em prol de todas as mães, para o bom benefício de todos os pais poder estarmos unidos, trabalhando para a nossa doutrina. Viva o dia das mães, viva as aniversariantes, viva a Madrinha Rita, viva Nossa Senhora da Conceição, viva o Divino Pai Eterno, viva a Rainha da Floresta, viva Jesus Cristo Redentor, viva o Patriarca São José, viva a todos os seres divinos, viva toda a Irmandade, viva o Santo Cruzeiro. Viva toda a Irmandade. Viva. 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 Obrigado.